O Fórum Rotário de 2022 vai acontecer com o tema Fundação Rotária e terá mesa redonda sobre compromisso social das empresas no próximo dia 27 de agosto. Pela manhã acontecerá o treinamento dos rotarianos e no período da tarde, das duas da tarde às quatro horas da tarde, uma mesa redonda com empresários e agropecuaristas. Confira. Então, o Rotary é um grupo de pessoas que se unem e fazem ações para causar melhoria na sua comunidade. E visando a capacitação de nós rotarianos, acontecerá em Paracatu no dia 27 de agosto um Fórum Rotário onde a gente contará com a presença de 21 clubes de rotares da nossa região que serão orientados e capacitados sobre o tema da Fundação Rotária. A missão da Fundação Rotária é capacitar nós rotarianos para promover a boa vontade, a paz e a compreensão mundial por meio de iniciativas que visem melhoria na saúde, na educação e no combate à pobreza. Então, a Fundação Rotária patrocina ações humanísticas que vão desde projetos comunitários até iniciativas globais, né? E todos os projetos realizados por ela têm o apoio dos rotarianos e dos amigos dos rotarianos, né? Então, por isso, a gente quer convidar você, empresário, agropecuarista da nossa região para estar participando conosco desse fórum de uma mesa redonda que vai acontecer das 14 às 16 horas no Salão do Sona Festa com o tema Compromisso Social das Empresas, né? A gente sabe que a responsabilidade social da empresa, ela é hoje uma prioridade, né? E a empresa que ela é responsável socialmente, ela agrega valores a si e se destaca positivamente com relação às suas concorrentes. E muitas empresas, às vezes, têm essa consciência de responsabilidade social, mas não sabem como contribuir sem simplesmente dar o peixe, o que não vai causar uma mudança social. Então, visando esse conhecimento, a gente está convidando todos eles para estarem presentes conosco no dia do fórum, para estar conhecendo os nossos projetos, as ações que o Rotary realiza em todo mundo e observar como vai ser essa parceria e quais as vantagens que essa parceria vai trazer para a sua empresa.